Professora, a gente abre aqui a nossa conversa nesta quinta-feira com notícias do portal Sputnik Brasil que traz aqui pra gente uma notícia importante sobre o México. Olha só, o Senado do México aprova a reforma constitucional que permite eleições de juízes por voto popular. O plenário do Senado, então, do México aprovou ontem, quarta-feira, por ampla maioria, a reforma constitucional do Poder Judiciário proposta pelo presidente Andrés Manuel Gópez Obrador que está no finalzinho já do seu mandato lá no México. Entre os grandes pontos dessa reforma estão aí a eleição de juízes e também de magistrados de altas cortes por voto popular. Olha só que mudança. Professor, qual que é a sua avaliação sobre essa reforma e também quais podem ser as consequências no Judiciário do México a partir do que foi votado e aprovado no Senado ontem, professor? Não, mas eu classifico a atitude do presidente Obrador como revolucionário. Nós sabemos que o Judiciário, na América Latina como um todo, se tornou uma reserva de mercado da burguesia. E é esse Judiciário que dá o arcabouço final pra esse Estado burguês, desigual, caquético, e que muitas das vezes está oficialmente ajoelhado diante do imperialismo. O que o presidente Obrador faz é pegar o sistema Judiciário e popularizar a discussão sobre o mesmo. Já que esse sistema Judiciário é de alta relevância. O poder Judiciário mexe com a vida de todos e todos os habitantes, de todos os níveis, todos os rios. Nós sabemos que uma decisão errónea de uma Corte Superior tem um impacto massivo na sociedade. Então, o que o presidente Obrador faz é, já que o poder legislativo e o poder executivo se submete ao escrutínio universal, por que não o poder Judiciário? Claro que você vai ter aí toda uma discussão. Da mesma maneira que você elege um senador e um deputado ruim, você pode votar num juiz ruim. Sim, ele pode ser eleito. Mas isso agora vai ter um debate popular. Não é mais a letra fria de um concurso público que vai decidir. Veja, eu sou amplamente favorável ao concurso público. Acho que ele tem que continuar do jeito que está. Só que a Suprema Corte de um país acha que o cargo de juiz, de desembargador, é um assunto muito sério. E trazer isso para o debate popular não perde esse teor de importância. Pelo contrário, você vai entremear isso na população e vai fazer um debate. É novo, causa espanto, mas eu acho que é extremamente importante. Acho que foi o golaço de placa do presidente Obrador. Isso mexe nas estruturas do México. E veja, nós sabemos que nas últimas três décadas, o México se tornou um país marcado pelos grandes conglomerados de distribuição de drogas. Todos eles ligados aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do planeta. E o México, os cartéis do México, passaram a ser importantes fornecedores dessa droga. Esses cartéis do México não iriam se edificar tamanho e poder se não tivesse complacência dos três poderes. Dos três poderes. Só que você pode discutir isso a nível de sufrágio universal com poder legislativo e executivo. Mas no judiciário você não pode. E agora a gente vai poder fazer essa discussão. A sociedade mexicana, a partir do voto popular para esses juízes. Eu acho que isso vai melhorar o ambiente de combate, não só à corrupção, mas também a esses cartéis de drogas. Eu acho que foi um golaço do presidente Obrador.